Longe vai Paz, acho que estamos Nessa casa onde tudo começou Nessa sala tudo se falou Rimos e choramos Nos desencontramos Um mar tão perigoso Atravessamos Devagar Vai voltar A confiança Depois do horror Do tsunami Dei a bonança Olhando para cada um de vocês Gostaria de dizer agora Me perdoe a demora Mas a nossa vitória Passo a passo, hora a hora Um dia de cada vez Só que todos Salomo 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 Dói demais Me lembrar Da insânia Com você Que eu quero viver Longe da infâmia Sem sucesso Certas coisas eu não posso consertar Aquilo que ficou pra trás Tudo está tão diferente Vivendo o presente A vida de vocês Só está começando É Natal Está chegando Um ano novo Nessas datas Vocês sabem Eu me incomodo Para todos eu desejo O melhor Felicidade é ter vocês Sempre ao meu redor Sabendo que o pior passou E daqui por diante Ficaremos bem Sao amor Sao amor Sao amor Sao amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh